Hoje é um daqueles dias estranhos no YouTube no qual você tem que abordar um assunto sem abordar o assunto porque envolve palavras que são proibidas aqui no YouTube, envolve temas que são tabus aqui no YouTube que você não pode mencionar, mas ao mesmo tempo é um assunto importante que merece ser abordado principalmente porque envolve também esse, sei lá, esse falso moralismo, esse puritanismo da plataforma aqui como se temas espinhosos como esse fossem, sei lá, algum tipo de tema prejudicial para a sociedade mas antes disso, já curte esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal ative o sininho, pressionando te fazer vídeos novos também só lembrando que amanhã, dia 18 de setembro, aqui em São Paulo, eu vou realizar uma oficina de escrita ou seja, você que quer aprender a escrever ou que já escreve e quer se aperfeiçoar eu vou me encontrar com você amanhã das 2 às 7 da noite aqui em São Paulo e as vagas estão quase acabando então aqui embaixo, na descrição, tem o link para a minha oficina literária você pode ir lá, se inscrever e participar amanhã mas as inscrições vão até hoje, então vá lá e participe te vejo amanhã então, qual foi a história envolvendo aqui esse tema complicado e como eu falei, nem sequer posso mencionar direito aqui no YouTube envolve uma publicação sobre um caso de uma menina de 11 anos que foi abusada e está grávida pela segunda vez é uma menina de 11 anos, grávida pela segunda vez e daí o Roger do Ultra de Rigor o músico, né, que toca lá no programa do Gentilho também o Roger, ele publica o seguinte aqui em resposta a essa reportagem agora vê se para de meter, ou pelo menos usa uma camisinha, porra e aí, como diz a reportagem, não sei se chegou a ler a reportagem ou não, né, provavelmente não a reportagem mostra que é um caso de violência, é um caso de abuso e é claro que essa publicação do Roger, se como outras que ele já fez nas redes sociais horrorizou as pessoas porque aqui você tem um caso, né, bastante exemplar do bolsonarismo supostamente o Roger seria, sabe, um superdotado, né, teria um QI gigantesco mas na prática, quando você vai ver, né, o modo como eles comportam a posição deles não é, sabe, nem um pouco esclarecida e nem um pouco inteligente ele vai lá e publica isso, há uma reação enorme na internet mas a reação das pessoas é de repúdio, é de horror, né, porque aqui é um caso, sabe, extremo é um caso de uma menina que sofre violência e aí esse músico nem sequer se dá o trabalho de ler a reportagem, nem sequer se dá o trabalho de compreender o contexto antes de sair já vomitando moralismo, antes de sair vomitando essa pseudo defesa da família e dos bons costumes inclusive isso expressa, pra mim, um fenômeno muito recorrente nas redes sociais que é de você nem sequer se informar antes de emitir uma opinião, né a pessoa vai lá, pega um recorte, pega uma frase, pega uma manchete muitas vezes não lê a reportagem, não se informa, não se instrui não pesquisa mais e passa a reproduzir aí senso comum passa a reproduzir preconceitos, inclusive, muitas vezes isso contamina completamente o debate público a publicação do Roger, pra mim, é um reflexo do fundo, do fundo, do fundo, do fundo do bolsonarismo são pessoas sem o menor senso de compreensão da realidade e mais do que, são pessoas sem compaixão pelas demais nesse caso aqui, uma menina, uma menina sofrendo violência e não há o menor senso de compaixão mas, retornando ao que eu falei no começo que acho que é importante, talvez tão importante quanto isso, né tem a ver com a postura do YouTube diante desses temas porque aqui a gente fala de uma questão que passa pela educação sexual e daí quando você é impedido, ou proibido, ou não estimulado a mencionar esses tópicos aqui no YouTube ou seja, nós comunicadores que podemos vir aqui e mencionar esses casos nessa situação em particular, repreender a posição do Roger nós somos punidos pela plataforma porque há certos temas aqui no YouTube não apenas sobre sexualidade, mas sobre outros temas também que são temas proibidos, são temas indesejáveis aqui no YouTube e que caso você mencione, você passa a ser punido com ou desmonetização do seu canal, ou seu vídeo é classificado como 18 anos ou mais desse modo restringe o alcance ou restringe a sua monetização ou seja, você publica um vídeo, você grava um vídeo, pesquisa e quando você publica, você não ganha nada por isso e aqui a gente fala de temas que são cruciais cruciais, ainda mais nesses momentos de bolsonarismo quando esse tema da sexualidade é explorado de maneira exaustiva você tem Bolsonaro, por exemplo, no 7 de setembro diante de uma plateia, diante de seus apoiadores dizendo que ele é imbrochável e aí entra uma questão que é de sexualidade uma questão de masculinidade uma questão de modo como Bolsonaro usa desse papel masculino pra tentar promover uma agenda política eleitoreira ou nesse caso aqui do Roger, quando ele pega essa reportagem e condena o ato da menina como se ela fosse responsável por isso com base num conjunto de valores moralistas e mais do que isso, com base na incompreensão então, você não poder falar sobre isso nas redes sociais ou no Youtube particularmente é um enorme desserviço que a plataforma presta ao debate público também pessoas que poderiam esclarecer esse assunto abordar essas questões de profundidade que poderiam ajudar, sabe, a iluminar esclarecer a consciência coletiva não fazem isso ou não podem fazer isso ou tem limitações ou restrições simplesmente porque a plataforma não colabora e é claro que isso acaba também direcionando o conteúdo produzido aqui no Youtube eu acho que muitos de nós comunicadores aqui do Youtube muitos de nós que publicamos vídeos aqui já estamos sentindo o peso disso e muitos de nós estamos saturados com o fato de você ter que direcionar os conteúdos em certo sentido e ser proibido ou desestimulado a abordar outros temas também e aí, claro, a gente fala aqui do algoritmo a gente fala aqui sobre como operam essas redes de modo a gerar engajamento de modo a ter audiência, de modo a causar polêmica, inclusive, né? é como se você estivesse enredado ou preso no ciclo perpétuo de temas recorrentes que você é obrigado a abordar sem poder mencionar outros tópicos porque isso aí vai contra as políticas da plataforma depois, no caso do Roger, quando confrontado por outras pessoas nas redes sociais ele vai lá e questiona as críticas como se fosse o politicamente correto contra ele o marxismo cultural que ele chega a mencionar e aí, claro, você percebe que além desse elemento bolsonarista também há um forte teor olavista nisso, né? de uma pessoa que está ensuflada por uma série de teorias conspiratórias que envolvem também essa noção de que existe uma guerra cultural e, sabe, progressistas versus conservadores e que nessa guerra cultural há uma tentativa de destruir os valores tradicionais da família brasileira destruir a moralidade, destruir a cristandade, inclusive então é bem complicado quando isso passa, né, de questões reais, problemas concretos e passa a se tornar uma questão, sabe, ideológica desse mundo delirante olavista do qual, aparentemente, o Roger faz parte também então só pra concluir esse vídeo aqui, são dois aspectos um deles é a publicação claramente equivocada do Roger nesse sentido que não corresponde ao que diz a reportagem o que demonstra, de fato, essa superficialidade dessas pessoas e, por outro lado, é a impossibilidade ou a dificuldade que nós temos aqui pra abordar essas questões de sexualidade pra poder falar sobre esses temas sem ser punido pelo YouTube e isso limita bastante a nossa situação aqui quando se trata desses tópicos a gente tem que ficar aqui pisando em ovos tem que se aproximar cheio de dedos da questão porque, senão, a gente vai ser penalizado quer saber o que vocês pensam sobre essa história aqui primeiro sobre a publicação do Roger, né, no Twitter falando sobre esse caso dessa menina aqui e ele, sabe, como eu falei, não compreendeu ou não leu a reportagem e joga essa bobagem no ar e depois também sobre como opera o YouTube como se percebe canais sendo punidos por isso ou se você percebe que muitos youtubers que trabalham com esses temas chegam aqui com bastante cautela com receio de serem penalizados como você entende isso? deixe aqui embaixo no comentário deixe o joinha, se inscreva aqui no canal se torne um membro ou uma poderosa força e se cuide por aí um abração e até mais tchau como muitos de vocês sabem eu já estou no Brasil e nessas próximas semanas haverá algumas oportunidades pra gente se encontrar pessoalmente aí trocar umas ideias e poder também interagir estou organizando uma oficina literária em São Paulo então o que eu vou fazer é reunir um grupo bem pequeno de pessoas ou seja, será um grupo muito exclusivo pra gente poder sentar e debater ficção, escrita literária como se tornar um escritor como organizar suas histórias como pensar suas histórias como elaborar personagens e aqui eu vou poder falar daquele assunto que mais me interessa de todos que mais me agrada falar também que é escrita que é literatura o canal aqui no YouTube quando surgiu isso em 2016 era um canal sobre escrita sobre produção de textos eu como escritor vim aqui dividir com vocês a experiência da escrita e também poder instigar um pouquinho esse desejo esse prazer de produzir um texto literário de escrever um livro escrever contos escrever um romance publicar um livro que é uma experiência fantástica eu vou pôr o link aqui embaixo pra quem quiser integrar essas turmas o valor está lá você pode acessar conferir ver se tem disponibilidade e aí a gente pode se encontrar pra ter um encontro bem exclusivo mesmo pouquíssimas pessoas pra gente poder debater escrita de ficção assim eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas pra se tornar escritor como elaborar uma história pensar personagens e também pensar um pouquinho a carreira de escritor como funciona das duas da tarde até as sete da noite são cinco horas de oficina literária com coffee break incluído e aqui a gente pode ter um encontro bem mais íntimo bem mais profundo pra falar de escrita de literatura e poder se divertir um pouquinho também pensando em como construir um texto produzir uma obra de ficção que é um grande prazer na verdade pra quem escreve pra quem produz textos isso é um prazer gigantesco eu quero dividir com vocês um pouco dessa experiência minha de 22 anos de carreira como escritor tanto de ficção como não ficção então a gente pode conversar e dividir essa experiência para quem com a gente que homestres é essa experiência que eu fiz a gente pode jogar e aí